Música Olá amigos, cá estamos nós em pouco tempo para mais um programa giríssimo e muito divertido e muito criativo porque temos várias coisas para vos dizer e para vos ensinar Certo? O que é que vamos fazer hoje Cristina? Pois Mariana, antes de mais temos que avisar aos nossos amigos lá em casa que quando tiverem as pontas de feltro já pós estragadinho não se põe no lixo Quando se começa a pintar é começam a pintar mal Sim, nesta altura pedimos ajuda a um adulto e tiramos as cargas que estão dentro da caneta e pomos num fresquinho com água Tem que se abrir aqui, estes não dá de ser com uma tesoura, puxar aqui fora E depois de lá de dentro vão sair as cargas que é o que costuma ter a tinta E aqui pôs, pusemos várias num fresquinho para dar muito, mas uma também é suficiente Mas se tiveres mais, melhor ainda, pões duas ou três da mesma cor num fresquinho com água Esperas um pedacinho, uma noite, talvez seja bom, uma noite, duas noites E depois vais ver o que é que acontece Vai ser uma tinta especial Especial, gira, fácil e barata Está com as canetas que já têm lá em casa Mostra ali de outra cor para os amigos verem Temos aqui, olha, roxo Pois é, fica aqui a aguinha com a roxa Com a cor Mas não é para beber Verde Não, não é nada É que tem aqui uns que parecem groselha Mas não é E atenção, esta tinta ao cair nas mãos malha Pronto, depois tem alguma dificuldade em sair Para isso é melhor usar sempre um pincel Sim, senhora E convém-se a mãe pedir autorização ao pai, ou à mãe, ou alguém aí de casa Para não estarmos a fazer essas experiências sem algum a ter conhecimento É preciso ir Precisa arranjar uns fresquinhos e depois é só juntar água às cargas das canetas velhas Sim, as canetas velhas E fazes as cores que existem nas canetas, que são quase todas Então agora, isso para mostrar que nós hoje vamos usar Para fazer o trabalho que nós trouxemos, vamos usar essas cores Então é assim, Mariana, o que é que vais ensinar hoje aos nossos amigos? Ora, eu, quando está assim mais calor, adoro ir à rua comer uns gelados Ih, só quando está calor Que eu cá gosto sempre de um geladinho, calha sempre tão bem É, mas quando está calor, que eu sou um bocadinho friorenta No inverno gosto mais assim de esclato quente Ah, eu sou sempre golosa, vê-se Uma tarde de maçã quente Pois, mas um geladinho calha sempre bem Mas então agora que está calor, é ainda melhor E então pensei trazer o desenho de um gelado Fiz à mão Está giro? Giro, sim Aqueles geladinhos de pauzinho que parecem, chamamos os refrescos Exatamente Que são aguados E que tem, até trouxe um pauzinho mesmo de gelado que aproveitei O último gelado que colhi Trouxe, colei aqui na folha e fiz o formato de um gelado Então é assim, tens duas coisas para fazer Guardares as cargas num frasquinho com água E ires à rua a comer um gelado de pauzinho Para trazeres o pau para casa Boa? Boa Quando chegares a casa, colas o teu pau numa folha Fazes a forma de um desenho E agora? E agora vou utilizar aquelas tintas Acho que criei o cor de rosa O cor de rosa, então vai ser um morango Este rosa, escuro um rosa claro Pode ser este escurinho e pode ser amarelinho Amarelinho, baunilha, limão Eu vou pintar só a parte de cima e a parte de baixo E fiz aqui uma ondinha para fazer uma parte de gelado crocante Que está muito na moda E então para isso arranjei também com os restos de lápis de cera Que eu tinha, afiei-os e fiz umas raspinhas de lápis de cera Guardei aqui nos frasquinhos Este tem assim várias cores misturadas Podíamos utilizar só o cor de laranja ou só o azul Fazer vários frasquinhos Mas eu acho que vou até utilizar este de cores variadas Para colar aqui no meio do gelado Para parecer que tem uma parte crocante Uma parte crocante O que é aquelas coisinhas estaladíssimas Estaladíssimas, às vezes dos gelados Mais lisinhas, acho que vai ficar giro E tu, o que é que vais fazer? Eu vou fazer um gelado de bola De bolas e com um cone Que é gelado de bolacha Então é assim, fiz aqui assim mal feitinho Mas vocês vêm em casa, sabem desenhar muito melhor do que eu Fazes um cone em forma de triângulo Castanho, porque as bolachas são castanhas Depois fazes um círculo e escuta o número de bolas Que entenderes Esse gelado vai ter três bolas Mas para ser diferente da Mariana Não vou pintar Vou sim colar bolinhas com papel de seda Deste papel transparente Que normalmente vocês também conseguem arranjar Ou pedes ao pai e à mãe para comprar umas coresinhas São folhas Que vêm de folhas com o piso Tem que se rasgar Cortar aos pedacinhos E vamos fazer assim bolinhas Vamos fazer bolinhas neste papel Para depois colar nas bolinhas de gelado Para ficar em relevo E o cone, sim, o cone que é de castanho Vou pintar com aquelas tintas mágicas Para ver como é que fica Olha só esta cor que esteja Vê lá Mariana, uma maravilha Está espetacular Já viste? Parece mesmo um gelado de morango Sim, com uma cor bastante viva Vocês já vão ver Então tenho que me despachar a fazer essas bolinhas Que estão trabalhando aí em casa Que até ficas entre ti É, sim, aqui nestes dias de... Quando não há nada a repronte Quando não há grandes programas E para quem gosta mais de fazer estas atividades de expressão plástica É uma boa maneira de os amigos aí em casa se entreterem Não achas, Cristina? Então não é Puxas pela tua imaginação Usas a tua criatividade E também podes fazer postais para oferecer a algum amigo Sim Ou quando fores visitar a avó Sei lá Ou recortar e fazer mesmo Que andas a comer um gelado lá em casa Exatamente Pôr um ímã nicolar no figurífico Fazer um quadro para decorar o quarto na época mais quente Pois Para nos lembrar disso Pode fazer imensas coisas Só teres ideias O que é que achas do meu gelado? Está a ficar Vou mostrar lá para casa A primeira parte que já está feita Ó Limão Morango Uau E agora vou colar aqui a parte crocante Pronto, já terminei as bolinhas da parte que vai ser Vou utilizar cola Mais laranja Aqui Assim Fica-se assim também só com a cola brilhante também ficava jeito Mas já comeste um gelado roxo? De ameixa E da amora E da amora Constante gelado de amora Também é uma boa coisa Pedir à mãe e ao pai para fazer um gelado de amora Vou pôr aqui assim as minhas amoras Vou fazer Já devia ter feito este primeiro, mas não faz mal Este fresquinho Pox, tiraste-se com a mãozinha Pox, mas com a minha mãozinha não cabe dentro do outro Vou fazer aqui assim Vou continuar a pôr cola na outra bola do gelado Para fazer a minha paca de amora E eu estou aqui a trabalhar no crocante Hum, está aqui cá com giro Parecem aquelas pepitas que dão uns salinhos na boca Que se chama Petazetas Petazetas Gostas? Ora, muito bem Até já me apetite já comia um geladinho Olha Um dia desses fazemos um programa a ensinar a fazer um gelado Coisa Daqueles que dá para comer, não é desses assim Expressão plástica Agora tenho que esperar um bocadinho Que é para ficar colado Para depois sacudir o excesso Está com ar apetite hoje o teu também Isto é giro Estás entre ti Pode ser num sorão Em que os pais estão a ver um filme Ou a ver as notícias Se tu estás assim mais para o aporrecido E não sabes o que é que has de fazer Experimenta a desenhar Usa a tua imaginação Faz um gelado Aproveita restos de papéis Faz umas bolinhas E verás que o resultado será bastante bonito Faz uns quadrinhos bem giros Muito bem Olha que eu hoje estou mais atrasada do que tu Tenho aqui uma missão Podes-me ajudar a fazer umas bolinhas Acho que posso Bolinhas de morango Agora bolinhas de morango Este morango é bastante bife Isto faz bem porque isto trabalha os dedos Usas a nitricidade, o efeito pincel Prestas meu pincel por favor Precidas de pincel? Vou pintar castanho no meu cone Boa Também está com um ar muito apetitoso Gostando Estou a gostar Ai Este moranguinho está de malandreco Queria fugir Muito bem Gosto imenso de trabalhos assim Manuais Não sou muito ceitosa Mas gosto de estar assim Interessada a fazer essas coisas Sim, sempre sim Podes-te entreter sempre E ter essas bolinhas já feitas em casa Porque às vezes fazemos imensas coisas Basta só teres vontade Vou aqui sacudir o meu Vamos tirar lá para a casa Como é que ficou Não sei se não cai tudo Sim, voilá Já temos um gelado Limão, crocante, morango E o teu? E agora temos aqui um gelado Bastante fresco também E o meu será de laranja, morango e amora Hum, que delícia Esperamos que tenham gostado E que façam imensos trabalhos giros E aí, durante as férias Pois, agora apetece-me imenso Recortar este geladinho colar Por trás de um cartãozinho Para ficar mais corcinho E andar lá em casa A fingir que anda a comer gelados Experimenta-te aí na tua casa Beijinhos Até para a semana Tchau 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 Tchau